A Prefeitura Municipal de Tatiaia completa o uso da nova gestão com muitas realizações. Um ano de trabalho para melhor atender a toda a população. O sorriso no rosto das crianças nas escolas, a atenção aos moradores mais carentes, ampliação e humanização dos serviços de saúde. São muitos desafios que estamos vencendo dia a dia e já conquistamos muito. Na Educação, implantação do ensino integral em três escolas, atendendo a mais de 600 crianças. Abertura da creche do Marechal Jardim, reforma da creche Roberto Cotrim e Escola Maria José de Aquino, escolas sendo melhor equipadas. Na Saúde, contratação de mais profissionais, ampliação das especialidades médicas, mutirões de exames e cirurgias para zerar filas. Na assistência social, ampliação do número de pessoas inscritas no Cade Único, atendimento do CRAES nos bairros, distribuição de mais de 1.800 cestas básicas. A nova gestão também investiu na reestruturação do CINE e a geração de emprego e renda e desenvolvimento econômico. Ganharam impulso com a aprovação da nova lei de incentivo fiscal. No turismo, destaque para a preparação de guias e empresas do ramo e a regularização dos ônibus e excursões em Penedo. A Prefeitura também regularizou o transporte de bugres e trenzinhos para conforto e segurança dos seus turistas. Nesta nova gestão, o esporte está em todos os cantos. 13 modalidades em 19 bairros. A Casa da Cultura oferece 11 oficinas para mais de 400 alunos. O morador também ganhou mais diversão e lazer para toda a família, com eventos de todos os esportes. A equipe de obras e das administrações de Penedo, Maromba e Maringá estão trabalhando para garantir melhor infraestrutura nos bairros. E outra conquista foi o asfalto da estrada que liga a Vila Flórida ao Campo Alegre. Itatiaia também é destaque com campanha efetiva de combate à violência contra a mulher. E é a única cidade do Estado classificada com nível A nos indicadores de situação previdenciária. E teremos muito mais. Prefeitura de Itatiaia. Trabalho e transparência.